Temos um bebê acordando agora, já são meio-dia, ela acordou nove da manhã, mamou e dormiu de novo. E agora tá acordando pra mamar de novo, meu amor. Temos um ursinho aqui, pessoal. Oi! Bom dia, meu amor. Ai, que sonhinho. Oi, mamãe. Watching the camera. Yes. Bom dia. Oi. Cadê o sorriso do papai? Cadê o sorriso do papai? Muitos beijos nesse ursinho carinhoso. She's the watch. Hoje eu acordei mais cedo pra tomar café da manhã, antes que a Olivia acordasse. Tomei banho, sequei o cabelo, passei uma maquiagem, porque se eu espero até mais tarde, eu passo o dia todo de pijama e não faço nada e fico aquela cara que vocês já viram nos vídeos anteriores. Mas a minha casa tá assim, de perna pro ar. Porque o Mix trabalhou o final de semana todo e eu só tava com a Olivia, porque ela é minha prioridade e ela tava sentindo muita falta dele. Ela ficou super agitada, ela queria só o meu colo. E aí, hoje, eu tenho muita coisa pra fazer. Eu lavei muita roupa esse final de semana, sequei e, olha, coloquei tudo aqui dentro do berço da Olivia. E muita roupa aqui pra dobrar, pra passar. Deixa eu ver o que que tá acontecendo ali, ver por onde começar. Temos roupas no varal secando, temos roupas na máquina, temos pia cheia de louça pra lavar. O papai vai trocar a Olivia. O papai vai trocar a Olivia. E aí, princesa! Dá um sorrisão pra mamãe, meu amor! Saúde! Então, enquanto o papai tá trocando a Olivia, eu vou pegar algumas roupas que estão no varal. E essas roupas eu coloquei ontem à noite, já secou. Seca super rápido, porque o aquecedor aqui fica sempre ligado no inverno, então seca rapidinho. Uma pausa pra atender uma ligação do meu tio do Brasil. Oi, tio! Oi! Tudo bem? Tudo bem! Já tô com café de hoje? Já, que já é meio-dia! Já que é meio-dia! É... É que agora é oito horas. Oito horas da manhã no Brasil, meio-dia aqui na Holanda. Quatro horas de diferença. Enquanto o papai prepara o mamar da nossa princesa, a mamãe faz algumas atividades com ela. E aí, essa bola aqui é ótima, porque a gente fica balançando com ela. E ela adora! Não é, meu amor? Oi! Oi, meu amor! Você tá curtindo o colo do papai? Tá? Tranquilo. Tá tranquila? Papai trabalha, e a Olivia tranquila. Hoje, nossa bebê tá bem dorminhoca. Ela ficou acordada um tempo com o papai, brincando, sorrindo. Eu fui e conversei com ela um pouquinho, ela riu até. Ela já interage bastante com as brincadeiras. E agora, tá tirando a sonequinha dela da tarde. Ela tava no baby box, mas começou a resmungar, e aí eu só peguei. E ela caiu no sono, e agora eu coloco de volta. E acorda pra mamar daqui a pouco. Cadô, Tia Famai? Família e salve, né? Presente? Alguém mandou alguma coisa pra gente? Esse bebê mais lindo tá acordando. Tá acordando de bom humor. Vamos ver o que é isso. Personalizado pra Olivia. Ah, Stefani. Eu fico muito feliz com a morte de sua prática doutora Olivia. Nós desejamos você muito feliz e gostoso de ter essa boa e especialidade. Que lindo! Cartãozinho personalizado pra Olivia. Olha que lindo! Então, já que a gente tá mostrando esse cartãozinho que a Olivia recebeu, deixa eu mostrar pra vocês e já conto como que funciona. Olha esse tanto de cartão. São vários. Todos que a Olivia recebeu. Muita gente enviou os cartões. Assim que a bebê chega em casa, as pessoas começam a enviar esses cartões. E são lindos! Olha que lindo! Ela personalizou com a foto dela. Olivia. Hurra! E são vários. Muito lindos. Eu amo essa cultura aqui de receber esses cartões, de enviar. Quando nasce um bebê na Holanda, tem toda uma tradição. E assim, eu realmente gosto muito. Outra coisa também que eu quero mostrar pra vocês. Quando o Micos foi registrar a Olivia, eles disseram que todo mês sai no Jornal da Cidade os nomes dos bebês que foram registrados naquele mês. Eles colocaram o nome da Olivia no jornal. E olhem só, eu tô com o jornal aqui pra mostrar pra vocês, porque eu achei o máximo. Eu não sei se são em todas as cidades que eles fazem isso. Mas a Olivia foi registrada em Harlem, porque ela nasceu em Harlem. Deixa eu procurar aqui no jornal os nomes dos bebês. Aqui nós temos o nome da cidade que ela foi registrada, Harlem. Aí aqui, Reborn Sons. Os nomes dos meninos que foram registrados naquele mês. E aqui, Reborn Daughters, que são as meninas. Aliara, Alay, Ilani. Olivia. Salminen. Temos aqui a nossa princesa. Alguém está indo passear. Como que pode? Esse neném tá lindo desse jeito, esperando pra passear? Meu Deus. Oi, meu amor. É? Você vai passear, meu amor. Tem alguém curtindo a caminhada? Ela está gostando? Sim? Aham. Tá dormindo tranquila. Hoje tá 12 graus e o dia tá muito bonito. De manhã choveu bastante, aí depois veio aquele sol, ficou muito lindo. E agora tá começando a chover de novo. Mas não tá frio pra nós, né? 12 graus tá ótimo, porque o frio já tá indo embora. E aqui, em volta da nossa casa, esse parque muito lindo. Cheio de lagos. E é maravilhoso agora com a Olivia pra gente passear bastante. Tem patinho na lagoa. Oi. Olá. Tá começando a chover. Temos que correr pra casa. Tem um bebê dorminhoto. Dormindo o passeio todo. Dorminhoca. Hoje já é um novo dia. Nossa bebê tá aqui mamando. Ela acordou hoje às 6 da manhã, mamou, dormiu de novo e acordou agora, ao meio-dia. A gente trocou a fraldinha dela e agora ela tá mamando. A gente nunca troca a fralda dela depois que ela mama, porque como ela tem refluxo, não tem como. Então a gente sempre troca ela primeiro antes de mamar. E muitos de vocês estão me perguntando lá no Instagram e aqui no canal por que a Olivia tá mamando na mamadeira. E sim, ela só mama na mamadeira. Eu precisei parar de amamentar por causa dos medicamentos, das crises da vesícula. Então desde quando ela nasceu, eu amamentei ela por 3 dias. Então ela tomou só o colostro, na verdade, porque meu leite nem tinha descido. Então é isso, a Olivia só mama na mamadeira, mas a Olivia é super saudável. Ela tá ganhando peso. Eu fico muito feliz, porque eu fiquei super preocupada, né? A gente fica preocupada por não tá amamentando. Mas como vocês podem ver, ela tá crescendo, super saudável. Que bebê mais linda! E agora nós vamos trocar essa bebezinha. Vamos dar uma mamadeira pra ela, que ela já tá com fome. Acordou com fome essa bebê. Pronto! Já trocamos essa bebê. Agora vamos mamar. Tá na hora do mamar, meu amor. Tem bebê fazendo atividades com o papai. Tá toda chique de laço. Ó, mamãe. Ela tá muito chique agora. Tem laço de todas as cores. Antes a Olivia não tinha um laço, porque aqui na Holanda a gente não encontra esses lacinhos pra bebê assim não. Todo bonitinho. Mas eu quero agradecer o carinho das titias virtuais, que andam mandando presentes pra Olivia. E nós recebemos uma caixa do Brasil cheia de laço da titia Adriele de Minas Gerais. Muito obrigada! Ela mandou sapatinhos, laços. Olha esse sapatinho. Que coisa linda. Vários lacinhos. Olha esse sapatinho. Que coisa mais fofa. E agora nós estamos planejando fazer um passeio, sair um pouco de casa. Mas isso é conteúdo para o próximo vídeo. Então eu vou finalizar esse vídeo agora. E vocês já fiquem esperando o próximo vídeo pra acompanhar as nossas comprinhas. E se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Nos acompanhe nas redes sociais. Fique com Deus, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.